Ficou um pouquinho difícil a visualização ali, mas acho que dá tudo certo no final. Se for a gente despedir agora, tá à vontade, tá? A gente vai... é muito famoso agora. Queria chamar aqui no palco a nossa apresentação de hoje. É a Cissa. Ela é essa pequena grande mulher aqui.